Música 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 Hum, gostoso. Gostou? É. Vai levar. Esse aqui é o Zinados Abisunidos, é feito de alicôpia. E o Zinados Abisunidos é feito de monarquia. O Zinados Abisunidos está em guerra. O Zinados Abisunidos é alicôpia. O Zinados, a milagre. O Zinados abisunidos é alicôpia. O Zinados abisunidos, é alicôpia. É aliás, mas é maisbackos. A gente não está aliás, vamos lá. O Zinados abisunidos é alicôpia. O Zinados abisunidos é alicôpia. Tchau. O que é isso? Vamos coxetar aqui no ar. A primeira servia para trás. 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 A segunda 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 servia para trás. Quando dá 12 horas aí, quando dá 2 horas, aí o papai chega. Conseguimos fazer isso aqui, deixa eu tocar essa brata aqui, que me enferrei, agora sim. Hummm. Tá muito legal, calma. Tipo de mista, é ainda pra meronho. É demais, ó. Gente, é demais, ó. Gente, é muito legal. Vamos ver se vamos saber tudo aqui. Bora aqui acima para um dia em um ano de 1936, galera. Foi sua primeira ganha mundial. Deixa eu tocar essa parte aqui. Tem um pouquinho diferente. Vou botar essa parte aqui. Acho que não. Acho que não. Acho que sujo não. Vamos tocar essa parte. A gente, a gente, a gente, a gente botou uma manáquia aqui para ver se é melhor. Vai ser uma manáquia. Não gosto de queixa não. Eu gosto de manáquia da queixa. E vem. Acho que suja não. Sejou um pouquinho. Mas é um pouquinho. Olha aí. Não fica comendo no sofá. Tá achando o quê? É um comendo de cava? É um comendo de cava. É um comendo de cava. É um comendo de cava. Meu Deus. É um comendo de cava. Vamos botar aqui a capital dele. isso aqui vai ser o vaticano aqui vamos levar para isso primeiro você pega a Espanha a Espanha fica uma capital aqui dele aqui por exemplo a Espanha está em guerra contra as guerras de espanhol isso foi só a primeira guerra do espanhol e agora botar mais vamos pegar mais territórios aqui primeiro você bota o Portugal aqui vamos ficar tão passazes por onde eu estou bem para fazer essa coisa que eu vou ver esse aqui em regiões eu sei com o mesa eu não vou aumentar 80 por cento aqui Eu vou pegar a landa aqui.